Então, lá em 1991, nós tivemos o início do Grupo Momento, né? Na verdade, tinha esse nome com apenas... sem o S, né? Nessa época. O Grupo Momento começou em 1991 com esse primeiro álbum chamado Dama Triste, que foi o álbum de estreia aí do Grupo Momento. E já nessa estreia, vocês podem reconhecer aqui na extrema direita ali, na parte direita, nós temos o Irani Pires, que começou, então, a carreira do Grupo Momentos como vocalista da banda, né? Um momento importante na trajetória do Grupo Momento, ainda, né? Não tinha o Momentos, né? E aí aqui começa a trajetória do Grupo Momento. Eu ouvi esse disco pra conseguir trazer um pouco mais de características pra vocês, mas eu vejo muito essa característica do bailão e sertanejo dos anos 90, né? Muitas bandas, durante os anos 90, passaram por esse caminho e essa trajetória de realmente abraçar um pouco do estilo sertanejo dessa época, dos anos 90, muito inaugurado pelo Zezé de Camargo e Luciano, né? Que traziam, dentro desse contexto, músicas bem diferentes no ponto de vista do sertanejo que se conhecia até então, né? Que tinha, com isso, uma presença diferente dentro do mercado musical das bandas e que trazia um arranjo de guitarras e tudo mais. As bandas vinham buscando também essa ampliação do trabalho, além da música de baile do sertanejo. E vocês devem estar reconhecendo ali também, bem no centro da capa, o Negrinho do San Marino, né? Baterista do San Marino naquele álbum glorioso da época do Magrão e do Negão, lá na Argentina. É o Negrinho que foi baterista do Grupo Momento nos dois primeiros discos. A gente vai ver também o Negrinho aqui no segundo volume, né? No Tiquita Pequena, do Grupo Momento também. Aqui todos eles vestidos com as roupas tradicionais de bailão dos anos 90, né? E final dos anos 80, início dos anos 90. Temos aqui o Irani Pires também. O Negrinho, o Bombril, também faz parte dessa formação. Foi a figura que ficou por mais tempo, acho, no Grupo Momento até hoje. Mas temos aí uma formação importante já nessa época. Temos também, nesse disco especificamente, no Tiquita Pequena, perdão. Eu estava confundindo com a Dama Triste. No Tiquita Pequena de 92, temos essa realidade. Em 94, nós temos o disco Anjo Mal, o volume 3 do Grupo Momento também. E aí já chega o Sigmar, que é o novo baterista no lugar do Negrinho, que já nessa época vai para o San Marino. Ele ficou até 94, de 91 a 94 no Grupo Momento. Também senti nesse terceiro disco, no Anjo Mal, uma vibe um pouco os atuais já. Não que não fosse uma influência anterior no trabalho do Grupo Momento, mas tinha um olhar um pouco mais os atuais para cima do trabalho do Grupo Momento nessa fase que a gente está acompanhando aqui, estamos vendo nesse terceiro disco. Aí vem talvez a grande virada do Grupo Momento nessa primeira fase, que é este volume 4, o Mercosul Baila Baila, que traz a música título, o volume 4. Uma coisa meio banda show mexicana. As bandas também têm essa influência do trompete mexicano para alguns arranjos e tudo mais. E nesses anos 90, muitas bandas passaram também por esse sistema de trazer essa referência também para dentro do seu trabalho. E o Mercosul Baila Baila era uma música que juntava várias músicas típicas, como Santa Luzia, dentro de um único poporri. Então, fez muito sucesso, deu muito certo essa música do Grupo Momento. Ainda estamos em Grupo Momento nessa época. E na sequência, vem o disco Baile do Namoro. E nesse disco especificamente, nós temos aqui a presença de uma participação especial do Pino dos Atuais em Amigos. Me mostra muito essa referência que o Grupo Momento começa a ter nos próprios atuais também. E Baila Baila Mercosul Baila Baila 2, que é uma nova versão dessa música, com outro poporri de outras canções latinas, internacionais, de uma forma geral. Mas aqui já tem uma pegada um pouco diferente. E eu me lembro muito dessa música. Para quem é da região de Feliz, Alto Feliz, Vale Real principalmente, deve lembrar dessa música Mercosul Baila Baila 2, como tema do programa Baila Comigo, do J. Júnior, no fim da tarde da Vale Feliz, nos anos 2000. Era a música do... Começa com... Baila! Baila! E aí vem o arranjo de trompete. Muito legal essa música. Enfim, temos também nesse disco Menina da Aldeia, que é cantada pelo Irani Pires também, né? Irani Pires já é uma referência no universo do bailão nessa altura, por conta também dessas gravações e dessa participação no Grupo Momentos durante todo esse período. Em 96 vem o disco... Perdão, aqui eu já estou pulando um. Em 96 vem o disco Festa do Músico. Isso é outro fenômeno interessante e é importante a gente ressaltar, porque nesse disco, especificamente de 98, a gente tem uma força-tarefa muito forte das bandas, de forma geral, me lembro do Flor da Serra também, que tem música nesse sentido, fazendo alusões à festa do músico de Tucunduva, que era um grande evento anual que sempre existiu, para reunir principalmente os músicos de banda. Tinha o desfile dos ônibus e tudo mais. Tinha muita coisa na Festa do Músico de Tucunduva e muitas bandas gravaram músicas em homenagem à Festa do Músico. Foi o caso do Grupo Momentos também. E nessa música do Grupo Momentos, que tem esse trabalho, tem participação de Corpo e Alma, na época do Marcelo Serra, Terceira Dimensão, o Grupo Momentos próprio, Sam Marino, JM, Rainha, Muita gente boa passou por essa música aí da Festa do Músico do Grupo Momentos. E aí E aí